Tchau Ou faz como se você não comprenau nada Eu digo lá, eu soufrido, eu vou viver lá Ou seja, eu senti lá Olha, eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei Eu me deixei, baby Eu me deixei, baby Eu me deixei, eu me deixei 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 Eu me deixei, eu me deixei, eu me deixei 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 Eu me deixei, eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Eu quero mostrar o que você quer que você faça um bagasse E eu quero deixar esse baguio com você Eu quero achar que você faça um bagasse Eu quero guardar-me Eu vou colocar na minha cabeça Eu quero fazer um baguio Eu vou jogar na minha cabeça Eu quero guardar-me Hey! Eu trouxe-me, baby! Eu trouxe-me, baby! Eu trouxe-me, baby! Eu trouxe-me, baby! Oh, 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 oh... Eu trouxe-me, baby! Eu trouxe-me, baby! Eu trouxe-me, baby! Pra quem? Você ouviu? Mas quem está na minha cabeça E você assiste-me, eu peguei-la Eu soube-me coisa que eu vi et pensei em uma coisa Eu souba que eu não sei se não você me queira Eu não sei se você apresentar o amor Eu disse que você está contraindo você Como você não está lá Não há mais para mim que a 16 anos. Ele não tem mais voda como um homem, mas não tem um homem que é ser humano. Você vai me ouvir no lycée. Você vai me ouvir da mulher. E ele galece dos poucos mais tudo o vidro então existente. Menino com uma sensação de que é se quê? Eu vou me desmarrar para que o meu pai não resiste. Jamais! Com que for a prazer, não diz uma pôrida. Vê a magra e as mulheres são jovens. E mesmo em si elas vão se ver com o tamanho deỏ, A gente não tem que desmar quero porque as magra são... Pai. Bebe, bebe, bebe Lê o guarda em mim O mette na tete em mim O velho na praia em mim O jovem na maia em mim O guarda em mim Hey O troubem mim, baby Ah, ah Ah, ah Ah, ah O troubem, baby O troubem, baby Ah, ah Ah, ah Ah, ah O troubem, baby 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 Obrigado.